A pouca oferta de espaços para o esporte, a cultura e o lazer sempre foi um problema em Fortaleza. O nosso compromisso é o de abrir as portas de todas as escolas da Prefeitura para o uso da comunidade nos finais de semana e feriados. O programa Escola da Comunidade vai permitir o uso de quadras, pátios, bibliotecas pela população que vive no seu entorno. Escola da Comunidade. Vem com a gente! Fortaleza vai ficar 10. Fortaleza vai ficar 10.